O perigo das lentes embaçadas. O objetivo é refletir a respeito dos condicionamentos que cercaram o amor ao longo da história e dificultaram a experiência de humanização e transcendência. Você já se perguntou que motivos levam você a namorar ou a ficar com alguém? Pode-se dizer que a procura do amor é o primeiro item na agenda de adolescentes e jovens. Mas nem sempre foi assim. As obras literárias retratam muito bem os condicionamentos que cercaram o amor nas várias épocas da história e não lhe permitiram ele desabrochar com uma experiência humana realizadora e feliz. Tem a pobre Carolina que vai casar-se. Pois que? Vai casar-te? Vai casar-te? É verdade. Comendonça? Comendonça? Isso é impossível. Tu, Carolina, tu, famosa e moça, mulher de um homem como aquele, sem nada que possa expirar no amor e de estimá-lo. Não amas? Já vejo. É meu dever. E queres, Lúcia? Meu pai assim o que? Eu vou obedecer, pobre pai. Ele cuida de fazer a minha felicidade. A fortuna do Mendonça parece uma garantia de paz e de aventura na minha vida. Como se engana? Mas não deve se consentir nisso. Vou falar-lhe. É inútil, nem eu quero. Mas então... Olha, há talvez outra razão. Creio que meu pai deve favores ao Mendonça. Ele apaixonou-se por mim, impediu-me e meu pai não teve ânimo para recusar-me. Pobre amiga. Está na obra Cinco Mulheres, Machado de Assis. Até a próxima.